Boa noite, gente. Eu tô falando aqui o Palhaço Pipoca, mais um vídeo do Palhaço Pipoca. E esse recado aqui é pro Homem-Bomba. Homem-Bomba. Falar com o Dibimki. Você diz que o comandante diz que é fraquinho em tudo. Olha, se você estivesse trabalhando no lugar dele, eu duvido se você atrapalhava esse assalto. A polícia não tem nada a ver que acontecesse esse assalto. Eles tão indo atrás, sim, que foi que fizeram isso. E você fica dizendo que, ah, o comandante sei quem, o comandante sei quem é mais forte, e o outro é fraquinho e tudo. Você sabe de nada. Não sabe de nada. Entendeu? Dizendo, ah, traz o Robinho, sei o quê, tudo. Meu irmão, vou te falar uma coisa aqui. Uma coisa pra você aqui. Se aconteceu esse acidente aí, esse assalto, que graças a Deus, tenho certeza que o rapazinho vai ficar bom, e a cantora vai ficar bom. Fé em Deus, no nome de Jesus. A polícia não tem nada a ver. Se ela soubesse que ia ter esse assalto, a polícia estava lá atrapalhando esse assalto. Tinha pegado esses... Eu não sei nem quem é. Não vou nem falar a verdade. Entendeu? Tinha atrapalhado esse assalto. Então, bom de você, quando você falar a coisa, como é que se diz? Homem bomba. Bom de você, quando falar as coisas, você estudar muito pra falar, entendeu? Porque ficou feio pra você. Isso daí. Congela. Mata que é bicho. Tá, tá. Toca fogo com álcool em gel. Tchau, tchau.